E aí rapaziada, beleza? Pessoal, hoje eu tô com o pessoalzinho aqui Do Fito Iuna, aquele Fito Iuna quadrado É, Siena, Gran Siena O que aconteceu com ele? Deu defeito pessoal Olha como é que tá, ó Olha Ó, preto, preto, tá vendo? Deu defeito Mas eu vou tá ensinando a vocês Como desmontar essa parte de força aqui, ó Que é a embreagem A polia E a bobina Que é o magnético, né? Eu vou tá ensinando a vocês certinho aí Passa a pass Beleza? Pessoal, tem um espelhozinho aqui, ó Isso aqui é um espelho, ó Geralmente Aqui em cima é o A5 Aqui já foi mexido, no caso Aí tá com o parafusinho cabeça 10 Aí aqui, pessoal, vocês vão ter que prender Essa embreagem aqui Pra poder folgar esse parafuso Geralmente Geralmente Eu uso o alicate de pressão assim, ó Vem lá Assim, trava E vem aqui e folga Já tá folgada Tira o parafuso fora aqui Ó Aqui não precisa ter saque Aqui sai fácil, ó Já saiu Tá vendo aqui, ó Tá preto assim Porque o compressor deu defeito Ele tava travando Beleza? Beleza? Pra tirar esse aqui não precisa de De saque De nada Vocês vêm aqui e esforçam com a chave ferna aqui do lado Que ele sai Beleza? Aí aqui agora tem uma presilha, pessoal Essa presilha A gente tem que tirar com alicate Um alicate assim, ó Pra poder tirar a presilha, beleza? Ó Tirar a presilha Aqui a presilhinha Depois da presilhinha Vocês vêm aqui atrás aqui, ó Pegam uma retinha Ó Bata aqui por trás Até, né? Que a presilha vai sair fora Se caso você tiver um saca Pode tirar Mas É Normalmente isso aqui sai fácil, fácil Beleza? É Se você não Quiser bater Se você tiver um saca É melhor ainda com saca Beleza? Isso aqui sai fácil, fácil Beleza? Aqui, ó Ó o que aconteceu aqui Com a bobina, ó No esquento que deu, ó Ó Ó Derreteu, né? Ó Olha aqui dentro Tem uma presilha, pessoal A gente tem que tirar essa presilha Pra poder tirar essa bobina fora Tá ligado assim de bico também, ó E vamos tirar ela fora aqui E vamos tirar ela fora aqui Aqui, ó Aqui, ó A presilha Vamos tirar a bobina aqui Três paráfruzinha aqui Tirar esses paráfruzinhos aqui também Segurar a bobina Segurar a bobina De trocar a bobina fora Aqui, ó Aqui é a bobina Tá todo desmontado Aí, ó Bobina Aqui, ó Bobina Embreagem Que é o espelho Polia Que é junto com o rolamento aqui E o compressor Facinho Facinho, facinho, pessoal Não tem dificuldade nenhuma Pra desmontar isso aqui Beleza? Espera aí Que vocês tenham gostado aí Dessa dica Se pudessem se inscrever No canal Deixar um joinha A gente tá agradecendo Beleza, galera? Valeu Tudo bom com vocês Tchau